Olá pessoal tudo bem hoje eu tô aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês aí o nosso produto é hoje a gente tá com uma capinha né do controle da positron capinha bem simples de montar se atua a sua capinha tá com defeito elas geralmente rasga esses botõezinhos aqui tá é mostrar para vocês a qualidade do produto e vai ver que o produto é exatamente como o modelo original tá vendo é produto de excelente qualidade é eu vou fechar ele aqui para vocês verem como ele encaixa perfeitamente eu não depois que você colocar sua plaquinha aqui dentro vai fechar com essa com essa parte traseira aqui do da capinha aqui atrás ó tem um logo Zinho da positron e é exatamente como a sua que você provavelmente tem aí e aqui você vai encaixar a sua lá dentro e fechar vocês podem ver que não fica nada aberto tá vendo depois que é fechado ela fica sem por cento fechado é isso aí galera produto excelente com um bom acabamento na hora de abrir você vai por uma uma chavinha aqui fazer um torque nela para que ela não danifique aqui as laterais e é isso tem uma chavinha aqui dentro do da capinha aqui ó os recomenda isso aqui ó os recomenda isso aqui ó os recomenda aqui ó os recomenda isso aqui ó os recomenda é o